E meu Deus, Ele não paga não, Ele não paga não Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé, então Deus não gerar, Deus não gerar Eu ouço para o avião, vem o socorro Deus não gerar, Deus não gerar Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé, então Deus não gerar, Deus não gerar Eu ouço para o avião, vem o socorro Deus não gerar, Deus não gerar